salve galera do youtube aqui quem fala é o henrique do canal querendo por henrique no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui no meu plantel você já pode ver no título tenho muitas fêmeas pra essa temporada sabe quantos fêmeas eu tenho aqui galera eu tenho essa daqui 1, 2, 3, 4, 5 5 fêmeas no viveiro e 2 únicos machos isso ai é um problema galera pro viveiro já que é de casal casal tem poucos agora só to com um dois casais esse aqui que formou no viveiro que é o filho e a mãe formaram o casal que lindão ai tem essas duas bilhotinhas aqui aqui quem é que é a lejadinha a maia e tem essa daqui ó que eu já tenho comentado com vocês galera quando eu fui trocar a jada era pra ter trocado por um macho ai o cara me caboitou e me deu uma fêmea eu pensei assim ah uma fêmea ainda vai ter chance de eu tirar agora os filhotes agora já que deu outro sangue mas não ai eu tenho mais fêmeas e agora ai isso ai tocou esse casalzinho ai que logo logo eu reproduzi comprar uma gaiolinha pra eles olha como ta casalzinho ai ta o Kikinho aqui ó ta solteiro ai Kikinho não da pra reproduzir ele infelizmente que aqui moda as pés patinhagem dele vou mostrar aqui galerinha o outro casal tem chance dos filhotinhos que estão nessa linheira sempre amando dois machos ai eu vou ter casais ai pra reproduzir mas se for duas sem mas ai ai é ruim ai ta ai galera ali outro casalzinho do projeto arrendado ta lá ta influindo lá o casalzinho arrendado casa de ração galera aqui parte de casa eu vou ver se eu compro um apriquitão um machinho lá da linha eu acho que veio tanto faz a linha eu acho que só ta aqui no viveiro um tempo depois acho que eu vou ter o primeiro de colocar dois casais pra reproduzir em colônia o que vocês acham galera eu vou fazer um viveirinho pra colocar esses dois aqui e só e outro casalzinho por exemplo aquela dali ou aquela dali cinzinha só um exemplo viu galerinha ou vou colocar a belinha e galera esse é o vídeo obrigado por gostar até aqui um valeu ao fim